Fala galera, meu nome é Fabrício do Motorrede e hoje a gente vai falar sobre a Índia que vai ser apresentada no Salão Duas Rodas em Outubro deste ano. A Índia, que tem mais de 100 anos no mercado, hoje pertence ao Grupo Polaris e com esse anúncio da possível vinda para o Brasil deixou todo mundo já ansioso e bem feliz, pois eles focam no luxo e na exclusividade. A Polaris anunciou que já tinha plano de trazer a Índia para o Brasil, porém tiveram algumas dificuldades alguns anos atrás e esse plano acabou dormindo um pouco. Mas agora eles estão estudando o mercado brasileiro para bater de frente com a Harley Davidson que domina o mercado brasileiro de luxo. Eles também revelaram que estão analisando o nosso mercado para ver qual o melhor método de produção aqui no Brasil. Se vai ser de terceirização, como faz em grandes empresas como a BMW, Ducati, KTM ou se eles vão instalar uma fábrica na zona franca de Manaus para reduzir os custos de produção e isso não afetar tanto o nosso bolso para adquirir a própria Índia. Música Música Como eu disse anteriormente, as motos índias são bem luxuosas, elas são robustas, então tem um design que é assim ó, impecável e até quem não gosta de moto quando vier uma na rua, meu amigo, é coisa linda. Música Música Pessoalmente falando, eu prefiro bem mais as motos índias do que a Harley Davidson. Agora, será que o pessoal da Harley Davidson vai se abalar e vai acabar exterminado, vai, não sei, o pessoal começar a migrar para a Índia? A gente não sabe ainda, mas eu acredito que vai dar uma boa afetada nesse mercado. Música 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 Bem, agora só basta a gente esperar pelo Salão Duas Valdas de 2015 para ver o que a Índia realmente está preparando para trazer para o Brasil. Se vai ser um, dois, três modelos, a gente ainda não sabe, mas provavelmente eles vão tentar atingir cada tipo de público. O público mais velho, o público jovem e o público tradicional, provavelmente, depende deles, do estudo que eles fizeram do nosso mercado e da gente. Então, por enquanto é isso, a gente vai ficar nesse aguardo e a gente se vê no próximo vídeo. Ah, e se curtiu? Cara, curte aqui embaixo também, compartilha, espalha essa notícia, vamos lá, é nóis. Música Música Música